Música O salmista nos diz assim em Salmos 47 Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra Ele é o grande rei de toda a terra E diz, Deus é o rei de toda a terra Salmodeai com amor de oso cântico Deus reina sobre as nações Deus se assenta no seu santo trono Esse é o nosso Deus Ele reina, Ele governa, Ele está no controle Vamos lá orar ao Senhor Senhor meu Deus e Pai poderoso Eu estou aqui como salmista, batendo palmas Glorificando, exaltando Pai é com júbilo sim, ó Deus É com ações de graças que eu creio Eu posso contemplar e ver Quão grande és Tu, Senhor Como Tu és grande, como Tu és tremendo Tu és o Deus Altíssimo, o rei de toda a terra Pai, muitos estão deixando de lado Muitos estão deixando de acreditar e olhar para o Senhor Como o Senhor dos senhores O rei dos reis, o Deus dos deuses Muitos estão deixando, ó Deus, de acreditar Que Tu estás no controle, assentado no trono, governando Mas nós ainda estamos aqui, Pai Acreditando, crendo e proclamando O Teu reino de justiça, o Teu reino de majestade Sim, ó Pai Vem, Senhor, nesses dias E estabelece o Teu reino nesta terra Estabelece o Teu reino nas famílias Estabelece o Teu reino Que não é comida, não é bebida O Teu reino é de amor, ó Pai O Teu reino é de paz O Teu reino é de alegria E eu quero profetizar nesta manhã em cada um que me ouve, ó Pai Este reino estabelecido Que haja paz Que haja alegria do Espírito Não a alegria por terem um carro Ou não terem aquilo que querem Mas a alegria do Espírito Santo De saber que existe um Deus sobre todos, Pai E que Tu estás no controle Eu quero profetizar nesta manhã, ó Pai Cura, salvação, libertação Eu quero profetizar Restauração de famílias e filhos, Pai Verdadeiramente convertidos ao Senhor É o tempo de Deus É o tempo de pregarmos o Evangelho Eu arrependei-vos e convertei-vos para que haja refrigério Pai, essa pessoa precisa de refrigério Precisa de paz E somente, ó Pai, quando nos convertemos ao Deus vivo Ao Deus Criador dos céus e da terra A paz E eu declaro nesta manhã Esse refrigério e paz Porque eu creio em conversão nesta manhã Eu creio em arrependimento nesta manhã Eu creio que o Evangelho Nesta hora elevado aonde você está Para que haja salvação Para que haja vida e vida e abundância O ladrão veio matar, roubar e destruir Existe o mal Existe o ladrão, o devorador, o enganador O sedutor, o mentiroso Sim, o pai da mentira Sabemos que existe Mas o que nos dá alegria O que nos dá força O que nos faz prosseguir e ir adiante É saber que o Senhor veio Para destruir as obras de Satanás Que o Senhor veio para trazer vida E vida abundante E eu profetizo vida abundante nesta manhã Vida abundante Vida de cura Vida de força De fortaleza do Senhor nesta manhã Receba em nome de Jesus Receba para a glória de Deus Vida de força